Música Este ano estamos comemorando 10 anos de escritório e em parceria com a loja Alind, desenvolvemos o projeto do nosso espaço Gourmet Alind um espaço ao ar livre de 47 metros quadrados que conecta as casas Ferola e Hera idealizamos um espaço funcional para proporcionar experiências inesquecíveis aos visitantes nosso grande desafio foi aplicar diversos materiais, sobrepondos e fazendo toda a conexão entre eles Música Em nosso espaço você encontrará um ambiente delicioso para confraternizar com amigos e familiares todos reunidos ao redor da ilha central, de forma conectada e descontraída Música 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 Música